Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo deste sábado. E essa nova avalanche de acusações com indiciamentos mirabolantes do Jair Bolsonaro está definitivamente ajudando a direita a crescer. Eu vou trazer aqui pra vocês uma matéria que até uma semana atrás seria inimaginável. Pasmem, do Globo, vocês não vão acreditar no que vocês vão ver e ouvir. Tá todo mundo percebendo que a coisa é desproporcional, parcial, descontrolada e, no limite, ilegal. Antes da primeira matéria, um pedido especial pra vocês. Confiram suas inscrições e ativem o sininho das notificações. Além disso, muita gente que assiste aqui aos vídeos do canal não está... Essas pessoas não estão inscritas, tá? Então eu peço pra que todos vocês sigam esses passos porque a coisa está muito ruim pra gente, galera. Eu tive uma semana de sossego no mês passado, mas depois voltaram a cortar o nosso alcance. Isso é terrível e, infelizmente, não tem remédio no contexto político atual do Brasil. Então, confiram suas inscrições. Se não forem inscritos, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Isso é muito importante, além do like, tá, galera? Like é muito bom pro desempenho do canal. Vamos começar aqui com essa notícia. Entrou em vigor, escutem isso, entrou em vigor um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. Eu, sinceramente, não sabia que era possível você firmar um acordo de livre comércio com uma região que nem país é. Que novidade é essa? Por que isso? Por que privilegiar uma área dominada por um grupo terrorista? Que desfeita é essa com o povo israelense, com o país de verdade, o Estado de Israel? É muito errado isso, gente. É uma mensagem terrível que esse governo está passando. O Mercosul como um todo. A Bolívia entrou no Mercosul, gente. Estava tudo caminhando na direção correta. Parece que a gente voltou mil casinhas. Deu mil passos pra trás. Os caras parecem que gostam mesmo de maltratar o povo. Não querem o desenvolvimento. Por isso que eu digo. Esse termo, fulano de tal, é progressista. É uma coisa que foi condicionada. Todo mundo fala progressista, mas eles não querem saber de progresso. Olha, outro absurdo aqui. Pena maior para homicídio que envolva LGBT é aprovada em comissão da Câmara. Calma, ainda vai passar, né? Provavelmente por alguma outra comissão de Constituição e Justiça, por exemplo. Depois tem que ir pro plenário. Mas a luta não era por igualdade? Quer dizer que quando existe um LGBT no meio, a pena de homicídio, de acordo com essas pessoas, não vai passar, né? Mas pra essas pessoas deveria ser aumentada. Por quê? Porque a morte de um LGBT, o assassinato de um LGBT, é mais gravoso do que o de uma pessoa heterossexual? Não. Não. Todos somos iguais perante a lei. Estado, democrata e direito. Isso é inconstitucional. É simplesmente inconstitucional. Difícil é ver essa turma lutando pra aumentar a pena de quê? Estuprador. De assassino. De traficante. Eu falo desse jeito, pessoal, porque senão o scanner da plataforma me pega e creu, né? Mas vocês estão entendendo? É mais um exemplo, né? Essa turma não pensa. Ou se pensa, é com o fígado, pra não dizer outra parte do corpo. Antes de tratar do tema perseguição contra o Jair Bolsonaro, esse tiro que tá saindo pela culatra, esse tiro no pé, ontem eu trouxe pra vocês dois vídeos do Lula, né? Um em que ele confundia garrafa, supostamente de água, não acredito que fosse, com microfone. Em outro vídeo, ele falava que rechaçava as comparações com o Joe Biden e dizia que tava ótimo, que tava maravilhoso, tesão de 20 anos, uma grosseria, né? Provocou aquele constrangimento ali nas pessoas que estavam no palanque, porque aquilo ali é um comício. O PT adora isso. Mas no final daquele vídeo, eu cortei uma parte em que ele dizia que ele, o Lula, né? Ele falava assim, eu sou vocês. Falando pras pessoas que estavam ali. Eu vou mostrar aqui pra vocês um outro vídeo em que ele fala uma coisa que, assim, é típica do fascismo. É típica do fascismo. Vamos assistir e depois eu comento aqui com vocês. Eu quero que vocês saibam que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar, o Lula tá errando, você tem que falar, eu tô errando. Eu tô errando porque o Lula é o nosso povo na presidenta da república. Quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar, o Lula tá errando, você tem que falar, eu tô errando. Eu não posso errar. Não no sentido de, eu não posso errar porque senão isso vai me trazer um problema. Não. Eu não erro. É impossível que eu erre. Quem tá errando são vocês. Eu até consigo interpretar isso de uma maneira diferente do que o Lula disse. Não deixa de ser verdade, porque quem vota num corrupto, senil, cachaceiro, descondenado, ex-presidiário, é que errou. Quem o colocou onde ele está, entendam como quiserem, são as pessoas responsáveis pelo erro. Porque todo mundo sabia que seria assim. Todo mundo sabia que seria essa desgraça. Mas não foi esse o sentido que ele aplicou na fala dele. O que ele tá falando é o seguinte, eu não erro. Quando você pensar em me criticar, em dizer que eu errei, pare, dê um passo atrás e diga, eu que errei. Eu que errei. Isso é fascismo na veia. O Lula, pessoal, antes de qualquer coisa, vejam bem, a gente vem discutindo isso aqui com bastante frequência, né? A demência do Lula, a perda do filtro. Ah, mas o Lula sempre foi isso. Ele era assim em ambientes controlados, no sentido de ele nunca imaginava que aquelas falas dele fossem vazar, se tornariam de conhecimento público. A gente saía por aí inventando números. Uma reunião fechada do PT, que foi filmada e depois o vídeo vazou. Pelotas, esporta, viado. Era um vídeo institucional que ia ser gravado e eles estavam ali se organizando, arrumando a gravata, ele, o entrevistador e tal. Então ele não imaginava que aqueles vídeos seriam vistos, porque era uma época ali antes internet popular. Então, era assim. Agora, quando o Lula fazia aparições públicas, ele não externava isso, gente. Raramente o Lula tropeçava, porque o filtro funcionava. Então, seguinte, ele sempre foi isso aí. Verdade, ele sempre foi. Mas ele tinha ciência da importância do capital político. E ele nunca arriscava isso aí. Porque toda vez que ele externava a sua essência, o problema viria. E ele se controlava. Agora, ele não tem mais esse filtro. Sintoma, claro, clássico de demência. Então, ele realmente é isso aí. Mas agora, ele está colocando isso para fora. E não adianta as pessoas dizerem, Ah, ele está falando tudo isso porque ele tem a certeza de que tem as costas quentes, que o STF não vai permitir que nada aconteça com ele. Não, gente. O Lula é, acima de tudo, um ególatra. Para ele, a aceitação popular é muito mais importante do que isso. E é por isso que ele está cada vez mais louco, inconformado. E é por isso que ele vem cometendo esses erros também. Porque ele não se conforma com a impopularidade dele. Ele achava que ia sair da cadeia como um herói. E não foi isso que aconteceu. Ou vocês acham que ele não sabe o que aconteceu em 2022. Não vamos nem entrar em detalhes aqui. Não precisa. Então, não. Ele sempre foi isso. Mas agora, agora, a demência não permite que ele tenha o filtro. A demência é a vitrine da alma do doente. Passa tudo. Conexão direta da essência com a língua. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos conversar aqui sobre essa matéria que eu, quando li o texto, fiquei assustado. Eu pensei, juro por Deus, eu achei que era montagem. Como foi essa semana, uma suposta notícia dizendo que a Janja ia fazer um trabalho de macumba para segurar o dólar. Na hora que eu vi aquilo ali, pessoal, gente, não é possível. Aí fui procurar a matéria. A matéria não existia. Aí eu fiz o alerta no meu Twitter. Gente, essa matéria é falsa. Ela não é verdadeira. Vamos dar uma segurada porque isso pode causar problemas para a gente. Mas a maioria das pessoas continuou compartilhando. Realmente, era fake. Agora, nesse caso aqui, eu fui conferir e dei de cara com a matéria. É verdade. Eu vou ler aqui a chamada e está embaçado aí para vocês, mas vejam, usem as conexões presentes no cérebro de vocês que foram criadas, desenvolvidas ao longo dos últimos anos e vejam se vocês conseguem, na cabeça de vocês, imaginar quem escreveu isso. Tudo bem que eu já entreguei no começo do vídeo. Mas vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Indiciado pela PF, Bolsonaro é recebido por multidão em Santa Catarina para conferência conservadora. O que logo de cara vocês percebem. Assumiram que tinha uma multidão porque o normal é dizer por grupo de pessoas, por centenas de pessoas, por público abaixo do esperado ou por bolsonaristas, porque quando eles dizem isso, eles já estão querendo dizer, ah, esse é o gado dele, então eles vão estar em qualquer... Não. Por uma multidão. E depois, conferência conservadora. Cadê a extrema-direita, a ultradireita, conferência bolsonarista que o fosse? Não. Isso aqui, eu nunca imaginei que fosse falar isso tão cedo em 2024. Eu achava que ia falar isso num futuro próximo, quando a água batesse no pescoço, não só na bunda. Mas isso aqui é jornalismo sério, jornalismo informativo, não é opinativo. O Globo tá colocando aqui os fatos na chamada na matéria. É o Bolsonaro sendo recebido por uma multidão em Santa Catarina em um evento conservador. Até uma semana atrás, o que eu imaginaria? O que eu falei pra vocês. Por exemplo, indiciado pela Polícia Federal por suposto roubo de joias e fraude no cartão de vacinação, Bolsonaro é recebido por bolsonaristas em Santa Catarina para conferência ou para evento da extrema-direita. Esse título aqui é título de quem faz jornalismo, da Oeste, por exemplo. Isso aqui é um título da Oeste, só que saiu no Globo. Isso aí não é um sinal pra vocês de que a ficha tá caindo? Ai, você é muito ingênuo. Galera, o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. Você percebe quando a teta da vaca tá secando, o leite tá saindo. Ainda talvez até na mesma quantidade que saía um, dois anos atrás. Um ano e meio atrás, né? Ou um ano atrás. Ou seis meses atrás. A quantidade é a mesma. Só que você tá olhando pra teta e você tá vendo que ela não tá mais gorda. Que vai minguar em breve. E que você precisa que essa teta engorde novamente. Mesmo que você passe a receber muito menos, pelo menos você vai tá recebendo alguma coisa. Porque essa teta, nesse ritmo aí, daqui a pouco não vai sair mais nada. Porque não vai ter de onde tirar. Isso é instinto de sobrevivência, pessoal. Isso aqui não é uma suposição. Eu não tô dizendo aqui pra vocês, ah, isso aqui é uma teoria. Não, isso é um fato. Se coloquem no lugar. Apenas mudem o campo de atuação. Se coloquem no lugar da imprensa. Sabendo que a fonte do teu dinheiro tá secando. Você trabalha numa empresa. Teu salário tá pingando em dia. No começo de todo mês. Mas você tá vendo que os negócios dessa empresa tão indo pelo ralo. Por quê? Porque teu chefe é um irresponsável. É um incapaz. O dono da empresa, o fundador, era um cara ótimo. Mas aí passou pro filho que é um irresponsável. E tá tudo descendo pelo ralo. Repito, teu salário continua caindo no começo de todo mês. Mas você tá vendo que a empresa tá perdendo contrato, tá perdendo cliente. E que não demora. Ela vai quebrar. Surge uma oportunidade de mercado. Você vai ganhar, sei lá, 60% do que você ganha nessa empresa. Mas é um projeto promissor. O que é que você faz? Você fica lá pendurado no saco do filho do teu ex-chefe? Maluco? Ou você cuida da tua família? E vai para essa outra empresa? É uma escolha lógica para qualquer pessoa ou instituição ou grupo de pessoas ou grupo de instituições que queiram sobreviver. E todo mundo está vendo o que está acontecendo, não se enganem, independente de ideologia. Um forte abraço, a gente se vê por aí.